O Grêmio tem que ganhar o jogo do Cruzeiro, tá? O Grêmio não pode se afastar deste primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro da tabela só pela descomprometida daqui a pouco com uma vaga que ela é do Grêmio. Esta vaga direta Libertadores de 2024, ela é do Grêmio. O Grêmio fez todo um primeiro turno para isso e agora na reta final deu uma derrapada. Então, Ribeiro, o Grêmio tem que ganhar este jogo, somar os três pontos, voltar para o G4 ou ficar ali próximo, ficar ali na berlinda de G4 para não desperdiçar uma vaga que ele trabalhou todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Olha, a gente não ia falar, mas vou falar. Porque eu estou fazendo um processo de empatia, tá? Eu estou me transformando num torcedor do Grêmio. E como eu converso com o torcedor do Grêmio... Você acha que vai dar certo? Tem uma coisa... Você acha que alguém acredita nisso? Não sei, aí eu deixo para os nossos telespectadores seguimores, ou seja... Seguimores. É, o Meneghete... Tu acha uma boa falar seguimores no Donos da Bola? Qual é o problema? O que é seguimores? É, ah, cara, é uma coisa meio amorosa, né? Seguidores, seguimores, né? Que amam a gente e tal, né? Não deu para entender? Tem alguns influencers que quando saem os stories... Fala assim, hã? Oi, bom dia, seguimores! Como vocês estão? É, palavra da moda e tal. Não é da moda. Tá, tá tudo bem, desculpa. Olha aqui, ó. Ah, Meneghete, a campanha do Inter na Libertadores da América está estressando o torcedor do América. Essa é uma verdade. Não adianta dizer que não, porque é verdade. Claro que tá. Tá? Então... Não brinca. Não, eu acho que passou a estressar ontem à noite. Eu acho que ontem à noite eu vi muito gremiça dizendo que agora eu posso estar. Então, se eu conseguir terminar, Daniel, eu vou saber. Qual é a questão? A última esperança era altitude. A última expectativa era La Paz. E agora a Clínica já é campeão. A Márcia já me mandou mensagem dizendo que está programando umas férias. Ela e o Guilherme, irmão dela. Obrigado por ter... Não, azar, o Ribeiro é muito longo. Quem é? Eu sou breve. Eu sou breve. Eu sou breve. A Márcia está programando umas férias ali no começo de novembro. Eu não entendi o porquê. Tu saberias por quê, Baldasso? Começo no 4 de novembro, temos compromisso. Então, o que acontece? A Lúcia Márcia, ao contrário, que faz a Nivela, claro, dia 3 de novembro. Desculpa, Ribeiro. Me pediu para passar o aniversário dela no Rio de Janeiro. Ó, tu vê. Por isso que eu quero uma passagem para passar o aniversário do Rio de Janeiro. E tu já atendeu esse pedido? Não, não estou pensando. Estão vendo as posses, né? Tem que ver as posses, né? Ô, Beneghetti, o que acontecia? A campanha do Grêmio estava bem ajustada. Pô, disputou uma vaga para o Libertador. Está tudo bem, né? Porque o Internacional estava na rabeira da tabela. Então, estava meio, assim, um ambiente administrável, sabe? Ah, uma ou outra estresse com algum jogador, algum jogo lá com o Grêmio. Mas já é agora, cara. Já é natural agora. Agora, por exemplo, esse jogo contra o Cruzeiro, o torcedor do Grêmio vai lá esperando o resultado, tá? Não pensa, depois do que aconteceu na Vila, combinado com a vitória do Inter, cara, nós estamos linkados aqui, a nossa cultura é centenar, não vamos brigar com isso aí. Não, esse é o detalhe. Então, tem, tem retumba, tem repercussão, sim, do outro lado, Beneghetti.